Salve rapaziada, voltando aí com o Detonado, sai Profil T3, vamos juntos, não esquece do like aí no início, ok, depois finalzinho quero comentários aí, certo, continuar jogando aí, lembrando que os Detonados do canal estão na playlist do canal, então não se esqueçam de sempre ler a descrição do vídeo, ok, e também não se esqueçam de compartilhar para dar aquela força no crescimento do canal. Finalmente Gabe me chamou para trabalhar não sei o que, trabalhar na companhia, aí o cara acusou ela assim, para ajudar nos assassinatos, não sei o que, contrabando, quer dizer, acusando aí os agentes, né. Então a gente está trabalhando aí contra, praticamente, ilegalmente, né. Beleza, vamos lá, vamos iniciar aí. Carregamento aí no navio completamente lotado, deve ser armas, né. Show de bola, temos aqui uma pistola silenciadora, ela vai servir para isso aqui, tchau. Cantanguinha ele parado ali. O silenciador. Opa, tem um cara aqui, velho. Caramba, mano. Porra, cara, não consegui mesmo pra caralho, que que é isso, velho. Um monte de... Caramba, o cara arrancou muito, meu irmão. Não arrancou pouco não, arrancou muito, demais. Um maluquinho lá na frente, lá, ó. Pô, que que é isso, cara? Tô com um choque de 10 mil volt na... Na lata. Justamente pra... Quando tem, assim, a opção de usar esse acessório aqui, cara, eu sempre costumo usar... Porque ele é muito bom, além de economizar munição... Ele é útil pra caramba, velho. Onde nós estamos? E os objetivos? Plantar as bombas. A gente tem que dar a volta por onde vai pra entrar. Ah, é reto, não é? Vai reto aqui, vira a esquerda e a direita. Vai dar acesso àquele compartimento lá. Aqui mesmo. Se vê algo ou alguma coisa estranha, atira sem pensar. Aí o outro cara tem outro. Esperamos alguma coisa de errado? É, só o Mack que tá aqui, né? Cadê o outro? Sei que tem mais um. Tinha um dois aí na parada, né? Ah, o cara... Ah, o cara... Ah, o cara... O cara tá aqui! Eu fiz o objetivo rapidamente Parece que agora é só sair aqui do Do galpão Agora As outras missões Já Já vão aparecer pra gente fazer Os outros objetivos Esse jogo aqui é muito legal A jogabilidade dele Graficamente eu acho ele Porra, mano Nossa, pegou pelas costas Por isso que eu não tenho piedade Quando dá a minha vez de pegar Vocês viram? Passei ali no corredor E nem vi o cara Pra mim ele tava mais pra frente Olha ele lá Ele se esconde aqui no cantinho Toma Oh, oh, nada Esse negócio de covardia Morreu com o dedo no gatilho Oh, nada Seja homem Maquinista Eu ia morrer na arma Eu ia quebrar na Na boa Coi de palhaçada O capitão O capitão está ocupado O capitão está ocupado A chama apareceu aqui Mas o cantinho Mas o cantinho Ninguém tem O capitão está ocupado E não tem E não tem Objetivos Roubar Ou já descarga Vamo lá mano Atravessi Parecia um meteoro de Pegasus Pegando nele Spider, nossa essa Uzi é muito boa mano É uma Uzi mais rápida Passou um cara pra lá A minha preocupação não é aquele cara lá Eu lembro dessa parte aqui O que eu achava mais interessante nesse jogo O que eu acho mais interessante nesse jogo É que tem muitas cenas de filmes Uma atrás da outra mano Tivemos acesso ai a Quebrou os dois Vi Quebrou os dois Vi Já cheguei a quebrar esses dois com um tiro só mano Eles estavam Um de frente pro outro Eles estão meio acanhados né Dança boneca Quebrou os dois Eu achei que tu ta ai só tá Tô pensando que ta jogando o Super Mario Só que sai pro filter Cadê o cara velho Quando o cara sobe assim é até perigoso mano Deixa eu dar uma olhada aqui, objetivos. Roubar vídeo incriminatório de reunião. Ah, o vídeo que tiveram reunião ali, né? Onde está esse vídeo que eu não sei? Vamos ver no mapa, ver se ele aparece no mapa. Ah, e dentro mesmo, que bom. Está dando tudo certo. Fala. Não entendi a mensagem. Não entendi a mensagem. Opa, o que é isso aqui? Spider? Mais Spider? Nem o Z que eu ganhei. Ah, ele é um quartinho. Bem, era para estar aqui, né? Onde? Isso aqui é o que? Caramba, colete que nem queria. Ah, seus danados. Está vendo onde? Não estou achando. Ai, caramba. Não posso descer agora. Tenho que encontrar ainda a fita que está aqui em cima ainda. Era para estar aqui, né, mano? Mano, tem um cara na minha lateral. Ele vai me matar. Sabia que esse desgraçado ia me matar, mano. Sabia. Quando cola assim, cara, ele descarrega o fuzil, mano. É fogo, mano. É fogo, cara. É fogo mesmo, cara. Sabia que esse desgraçado ia me matar, mano. Sabia. Ah, onde eu estou agora? Nossa, meu irmão. Sabia, mano. Sabia. Tinha certeza, cara. Na hora que eu vi o braço dele ali, eu falei, pô, vou passar do lado dele. Ele vai botar a arma na testa e vai largar o aço, mano. Mano, acho que eu tenho muita imaginação, né? Ah, caramba. Ele já vim dali já. Pô, agora confundiu até meus poucos neurônios. É para cá, mano, né? Tem que subir. Oh, caramba. Toma, agoniza aí, otário. Aqui mesmo. Vai, volta aí, otarão. Ah, palhaço. Toma, guarda esse otário. Se esconde, ele se esconde, né? Entendi. Entendi tua estratégia já, né? Sala de reunião, porra. Caraca, viu? Eu rolei. Dei um toquinho para trás e botei a mira e matei o cara. Esse cara aqui, ó, que tá ali. Nossa, eu fiz um bululu, mas deu bom. Aí a fita aí da reunião incriminatória. Ponto, aí sim. HK, finalmente. Pô, queria só um colete agora, que eu não lembro onde estava aquele colete, mano. A missão tá no mar, assim. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Acho que nós temos que dar a volta e subir, né, cara? Temos que sair da... Dessa área aqui. Caramba, eu tô de onde? Ai, Deus do céu. Ao contrário. Agora, vamos ver se eu não vou dar mole para não morrer à toa para esses otários aí, né? Será que é colete, cara? Acho que é colete. Porque eu queria colete. Que bom, colete. Que isso, mano? O cara entrou ali e ficou parado ali, mano. Agora é para onde, mano? Me ferrou. Eu acho que é reto. Pá, pá, pá. É isso aqui, mano. É... Tá... Tá desacreditado, filho? Tá desacreditado? Agora sim. Toma! Nossa! Fiquei nem um Pegasus! Fiquei nem um Pegasus agora, mano. Os caras querem me... Faz isso não, meu queridinho. Toma, otário! Nossa, quando eles entram assim, é o risco deles acabar te matando. Ó, escada, cara. Eu não gosto de escada nesse jogo, velho. Pra onde que eu tenho que ir? Acho que eu tenho que ir certo. Ponto de controle. Ponto de controle. É, acho que a chapa vai esquentar agora, hein, turminha. O cara embaixo, ó. Olha! Dançou. Dança, gatinha. Dança. Deixa eu ver se eu tô indo certo aqui, né, mano? Vou perder tempo aqui. É, parece que nós temos que pegar aqui a direita... A esquerda... Ah, tá. No corredor pra esquerda. Pra cá. Pra cá. Isso. Ah, viado se escondeu. É... Ah, mano! Mano! Que... Morre, porra! Que otário, velho! Qual é? Vem! Abaixou pra não tomar red. Cê abaixou mesmo pra não tomar red. É aqui, né? É aqui? Confere aí, galera. Isso aqui. É aí mesmo. Ou seja lá o que foi aí, né? Tô até com medo, mano. Caramba. Caramba, tem um caramba. Estupendo. 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 Ai, caramba. Vai, Leandro. Morre, desgraçado. Caramba, velho. Olha. Mira essa parada. Droga. Agora tô usando a Spider. Vai, Leandro. Caramba, velho. Caramba, velho. Que... Que... Que isso, meu irmão? Essa fase aí deu trabalho, hein, Vi? Jesus Cristo, mano. Ai... Nossa, que bacana. Tá lá. Salvando o jogo. Vamos guardar mais uma fasezinha aí. Sobre escrever o Memory Card. Galerinha, fechando por aqui. Essa fase aí merece um like. Meu Deus do céu, mano. Vou carregar as armas. Salve, galera. Grande abraço a todos aí. Não esqueça de deixar aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se você é novo no canal, lembre-se que os detonados do canal estão na prevista. Então, se você quiser acompanhar desde o início, vai ter desde o primeiro até o último episódio. Belezinha? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!